Boa tarde, eu sou o Fabiano, eu sou da TI do TRT e eu participei da construção dessa tese específica aqui sobre o trabalho de base, a comunicação e a liberação de diretores. A gente, na verdade, a gente observou durante a greve de 2015 um envolvimento muito grande da base. Eu acho que essa foi uma característica significativa, eu, inclusive, sou oriundo daquele momento. E, em muitos momentos, a gente percebe uma colocação da base no sentido de críticas ao sindicalismo, que eu acho que vão muito na linha até da discussão que o Marcelo fez aqui, criticando um velho sindicalismo. Na verdade, o Marcelo, por exemplo, ele chegou aqui com uma tese, uma proposta de reflexão no sentido de uma reforma, mas a grande verdade é que essa reforma, em momento algum, aconteceu. Ou seja, você fica falando no velho sindicalismo, mas o sindicalismo está aí, ele está posto. E a gente percebe uma crise de representatividade muito grande. As pessoas, muitas vezes, elas questionam o quanto elas são representadas por seus sindicatos. E isso não é uma problemática exclusiva do Sintrajud. Então, se existe essa crise, o que acontece? Na verdade, existe uma percepção, muitas vezes, de um distanciamento entre o que o sindicato está encaminhando e as demandas da base e a percepção que a base tem de suas necessidades. Então, se existe essa percepção por parte da base, das duas, uma. Ou essa distância existe, ou nós temos um sério problema de comunicação com a base. Então, a nossa tese, ela vai nesse sentido, que a gente precisa estar mais próximo da base e a forma para isso, não tem jeito, é o trabalho de base. O trabalho de base, ele tem que ser um princípio da atuação sindical e, em especial, no Sintrajud. Então, assim, esse trabalho de base, ele, claro, encontra alguns desafios. Então, por exemplo, assim, você tem uma militância que, muitas vezes, vai estar comprometida com a questão do trabalho de base, mas isso, em muitos momentos, pode se mostrar insuficiente. Num momento de uma grande mobilização, como uma greve, etc., é tranquilo para a militância fazer essa questão do trabalho de base. Mas, no dia a dia, existem desafios de ordem prática para isso. Então, a diretoria cabe uma responsabilidade muito grande nessa questão do trabalho de base. O trabalho de base, ele tem que ser, como eu falei, um princípio e ele tem que nortear uma prioridade em relação ao trabalho da atuação da diretoria. E aí entra a questão da comunicação, porque, como foi colocado, se tem essa percepção de distanciamento, ou existe o distanciamento de fato, e o trabalho de base tem o potencial de corrigir esse distanciamento, ou, por outro lado, você tem problemas na questão da comunicação. O trabalho de base, ele atua também na questão da comunicação, porque, através do trabalho de base, você consegue compreender o que está acontecendo, de fato, na base, quais são as preocupações, as demandas. E aí você consegue direcionar a comunicação do sindicato de uma forma mais efetiva, porque, assim, se fala muito, existe aparelhamento e não sei o quê, etc. Mas, assim, a questão desse distanciamento e desse problema da comunicação, ele tem como ser tratado por meio do trabalho de base. Ele tem que ser um trabalho de base que seja comprometido e seja por princípio. Aí, você tendo essa aproximação, você consegue se comunicar, tanto na linguagem que funciona para a categoria, para uma construção, inclusive, agora a gente, por exemplo, vai estar iniciando um trabalho que diz respeito a uma campanha da questão da reforma da Previdência, onde você pode construir, por meio de uma campanha, o entendimento lá na frente, você começa se comunicando com a base de uma forma palatável, acessível, que motive as pessoas a buscarem mais informações e, lá na frente, você faz a construção do conhecimento mais amplo, mais aprofundado. E, bom, como o tempo é curto para a defesa disso, uma das coisas que a gente pondera é que esse compromisso, ele precisa existir de uma forma muito concreta. Ele não pode ser uma construção abstrata. Então, assim, a gente precisa pensar na questão das liberações, de como elas têm que ser utilizadas para o trabalho de base, inclusive com um compromisso de atuação, não sei se um percentual, alguma coisa assim, mas, assim, tem que existir alguma coisa que a gente consiga observar, inclusive, para o próprio diretor liberado, para que ele entenda qual é o tamanho do compromisso dele, alguma coisa que se possa dedicar de forma concreta ao trabalho de base e a questão das liberações, elas têm que estar associadas à possibilidade de você, só concluindo, de você conduzir, de fato, esse trabalho de base. Então, assim, por exemplo, pastas de interior e comunicação, elas têm que estar associadas à liberação. Então, esse é um dos aspectos que depois, inclusive, a gente deve tratar por meio de propostas de resolução. Mas, enfim, a reflexão é essa.